Música Estamos de volta com o Educação e Saúde. Hoje trazemos como tema as Psicopatologias Contemporâneas. Ao meu lado está o psicólogo e psicanalista Danilo Goulart. No bloco anterior eu estava comentando sobre as mudanças de comportamento que pode existir durante a infância, crianças que têm medo de brincar em determinado local, não gostam de ficar em um ambiente escuro, enfim, o que seria considerado normal e o que seria considerado um start. Não, devemos procurar um profissional, porque todos nós passamos por isso. Só que a pessoa que tem um transtorno talvez tenha um. De outra forma que ela passa, o senhor poderia mencionar esse assunto aí para a gente? Claro, claro. Eu também trabalho com crianças, como eu tinha dito. E eu diria o seguinte, que é bem complicado para se observar, para os pais observarem alguma mudança. Normalmente essas queixas vêm dos professores no colégio, ou de algum cuidador, ou da banca, ou alguma coisa assim. Isso porque esse é um motivo da nossa sociedade atual que é importante ser destacado. A ausência dos pais, atualmente todos nós trabalhamos muito, nós temos muito tempo fora de casa, sempre preocupados com diversas questões, numa correria dos nossos tempos modernos. E então essa atenção, mais voltada para um lado emocional, fica um pouco mais complicada. Mas eu diria que é sempre fundamental a gente pensar sobre isso, pois quando a gente é uma criança, é um ser que está no início de sua formação, está se construindo aos poucos, construindo sua personalidade, a base de tudo que ela vai ser na vida, está sendo construída no início dela. Então é fundamental que o olhar seja bem feito, seja cuidado, seja atencioso com os filhos, com os nossos filhos. Porque quando a gente percebe alguma alteração no comportamento, eu sempre digo que antes de buscar um profissional, conversem com seus filhos. Conversem, investiguem, se aproximem. Se constatar alguma coisa que esteja difícil de lidar, ou o sofrimento daquela criança não esteja sendo possível de ser lidado, claro, é importante e fundamental buscar um profissional. Inclusive, se existe essa dificuldade de identificar o que é que ocorre. Para a psicanálise, o homem atual, ele se envolve, ou está num momento de crise, comparado ao passado, ao homem antigo, nós temos muito mais problemas para se resolver, ou muitos mais problemas nos afligem do que afligiam os nossos antepassados? Muitos podem pensar dessa forma. Eu penso diferente. Eu penso que são basicamente os mesmos problemas, com formatos diferentes. O homem do passado tinha, vamos dizer, uma era quase pré-histórica, tínhamos adversidades a serem lutadas, né? A gente precisava buscar comida, precisava se defender de animais perigosos, precisava buscar água, dificuldades, né? Hoje, nós temos relativamente as mesmas dificuldades. A gente precisa buscar um meio de ter a comida na mesa, a gente precisa... Todas essas questões são participantes de todas as eras da humanidade. Mas eu poderia dizer que o ser humano é um animal em crise, porque nós fomos dotados de diversas questões acrescentadas, acrescidas pela evolução. Então, tanto quanto nós somos capazes de criar arte, de criar uma sociedade como a nossa, construir prédios, e, como eu disse, fazer televisão, por exemplo, também pende para um outro lado. Nós também temos instintos que nós não sabemos muito bem lidar com eles. E esses instintos básicos que nós trazemos de toda a nossa história são presentes hoje, ainda na nossa vida. Falamos sobre a depressão como sendo um transtorno mais diagnosticado. O outro, que é muito comum também, que é o pânico, a síndrome de pânico. Mas temos outros transtornos, né? A utilização de produtos químicos, às vezes, parece-me que é uma fuga, é uma busca de fugir daquele problema que está relacionado. Então, a utilização de drogas tem alguma relação também com problemas psicológicos? Pode haver? Com certeza. Com certeza. Os dados da Associação Mundial da Saúde também mostram que os problemas do abuso de drogas é gigantesco e é crescente. Quando a gente fala sobre isso, acho que isso é muito importante frisar, quando a gente fala sobre isso, normalmente as pessoas pensam sobre o quê? Sobre crack, cocaína, maconha, álcool. As ilegais. As ilegais. E as mais vistas, né? Entretanto, o maior número de abuso e de mortes são drogas legalizadas. São drogas vendidas em farmácias. São os abusos com os medicamentos. Esse é o maior problema no mundo do uso de drogas. E o Brasil, salvo engano, é o país onde se mais consome medicamentos sem a autorização médica. É verdade? É verdade isso. Não sei se é o que mais, mas é gigantesca a proporção. Nós, inclusive, temos especialidades médicas, né? Psiquiatria, tem cardiologia, mas todos os médicos podem receitar qualquer medicamento. Então, eu sempre digo para a pessoa que me procura que quem mais sabe sobre ela e sobre o próprio sofrimento é ela mesma. Então, não é o médico que vai ensinar, não sou eu que vou ensinar. Na realidade, eu busco aprender com a pessoa que me procura para aí eu poder auxiliá-la. Então, a gente precisa pensar muito bem sobre a forma que a gente utiliza tanto as drogas quanto qualquer coisa na vida da gente. Isso, então, é algo que deve ser observado como uma política pública, né? Uma política de saúde pública, né? Que os organismos, as instituições responsáveis deveriam ter mais atenção, ou muito mais atenção do que tem hoje, para haver não só o controle, mas também a informação. Porque não se deve antes de proibir, né? Tem que ser informado o indivíduo, né? Quais os motivos daquela proibição? E é a preservação da própria vida daquele usuário. Exatamente. Por isso que eu estou tentando frisar a responsabilidade da própria pessoa que procura ajuda, por exemplo. Muitas vezes, como a gente conversou um pouco antes, a pessoa busca um alívio do sofrimento que tem na vida. Eu costumo pensar que só não sofre quem não está vivo. Então, no meu trabalho, o que eu posso fazer é tentar auxiliar a pessoa a buscar uma maneira de lidar melhor com os sofrimentos que virão. Porque o que a gente vê, a gente pode pensar, né? Políticas públicas, ou aumento, ou restrições, ou proibições, mas também tem que pensar que são as próprias pessoas que buscam por isso, né? Muitas vezes eu vejo que a pessoa tem uma dificuldade muito grande em poder pensar sobre as próprias questões da vida. E a escolha mais fácil é uma droga, seja ela legal ou não. Desculpe a forma grosseira que eu quero me expressar para quem está em casa. O psicanalista, ele ajuda o indivíduo a descobrir os caminhos que muitas vezes estão ali e ele não enxerga. Tem essa participação também de orientar e de mostrar as portas que a vida nos oferece ou que os problemas existem. E podemos resolver de inúmeras maneiras. E cabe à pessoa descobrir a sua própria porta... Acredito que é uma metáfora interessante. Sim, sim. Esse transtorno, ou essa síndrome de borderline, é assim que se fala? Borderline. Borderline. Tem alguma relação com... Antigamente falava-se muito da bipolaridade, a pessoa é bipolar. Isso nos anos 80, 90 principalmente. Falava-se muito... Não, ele é bipolar. Uma pessoa que tinha algum tipo de transtorno e de um modo genérico, em qualquer profissão, né? É bipolar. Qual é a relação com a síndrome? Bom, a bipolaridade é um tipo de funcionamento. Que é como eu prefiro me referir às psicopatologias, como um funcionamento. Foi o funcionamento que aquela pessoa conseguiu para suportar as dificuldades da vida. Porque muitas vezes a gente pensa como um problema, né? O sintoma ou a patologia é um problema. Eu entendo por que a gente pensa assim, né? Porque é um sofrimento. Mas eu tenho a tendência a pensar que, na realidade, a patologia, como se chama, ou os sintomas, eles são a melhor alternativa que foi possível para aquele corpo, para aquela pessoa. Ou seja, não é o que ela gostaria que fosse, mas é o que é possível. Então, a gente não gostaria de sofrer, mas faz parte da vida. Então, a gente vai ter que passar por diversas coisas, tentando lidar com elas da melhor forma que a gente pode. Enquanto a relação entre bipolaridade e o borderline são bem distintos. O borderline, como a própria palavra de origem inglesa diz, é uma pessoa com um funcionamento no meio de dois tipos de personalidades. Enquanto a bipolaridade, ela fica, é uma oscilação. Por exemplo, a bipolaridade seria uma pessoa que, em determinado momento, fica muito agitada. Um estado maníaco, como a gente diz, não um maníaco como... Eufórico. Eufórico, exatamente. Eufórico, um pouco agressivo. E, em um outro determinado momento, vem um estado depressivo. No borderline, já é diferente. É complexo de explicar, mas é uma pessoa que tem um funcionamento bem complicado, bem difícil, com um sofrimento muito intenso, quase beirando um estado de psicose. Nossa, só um profissional é capaz de identificar. E não é de cara que se vê isso. Vocês têm um acompanhamento, não é? Porque, às vezes, você olha para uma pessoa e diz, não, aquela perna está quebrada, porque a perna está com a quebra. Está exposta ali a fratura. Mas, no seu ramo, na sua ciência, tem que ter um acompanhamento e uma descoberta contínua. Bom, exatamente. Exatamente. Tem uma metáfora muito interessante, que é mais ou menos assim. No nosso trabalho, é como se nós fôssemos cirurgiões. E que, enquanto nós fazemos uma incisão com um bisturi, é preciso que a gente vá amulando ao mesmo tempo o bisturi. Então, é por isso que eu sempre tento evitar diagnósticos ou esse tipo de trabalho dessa forma, porque a pessoa só é o que ela é naquele momento. Eu não sei se daqui a um minuto, como é que essa pessoa vai ser, como é que ela vai estar. Então, é um trabalho de contínua construção e desconstrução. E não tem validade. Parece-me que pessoas têm acompanhamento de uma psicoterapia, uma psicanálise, durante anos. Muitos até durante a própria existência. No Brasil, antes tinha-se um receio. Mas, na Europa, claro, era algo mais comum de você ter uma terapia, uma psicanálise contínua. Essa relação do profissional com o ser social ter melhorado, vocês têm encontrado cada dia que passa menos resistência, ou a sociedade brasileira já se adequou, se adaptou, que é um profissional essencial para que a pessoa viva com a melhor qualidade de vida? Bom, é muito importante também esse questionamento. O Freud, ele disse que no dia em que deixar de existir resistência à psicanálise, deixou de ser psicanálise. No nosso trabalho, a gente tem uma função de tentar trazer à tona e mostrar coisas que normalmente ninguém quer ver. Por exemplo, eu ofereço a possibilidade de uma pessoa dela poder sofrer as coisas que ela tem dentro dela. Por exemplo, no lugar da pessoa ter uma gastrite, ela pode pensar sobre coisas desagradáveis sobre a própria vida. que normalmente ela não gostaria de pensar, mas que é importante para que ela possa viver melhor, inclusive. O trabalho contínuo, eu diria que é exatamente o que a gente busca. A psicanálise não é uma terapia, ela é uma outra coisa. Dentro dela existem efeitos terapêuticos, mas ela busca uma expansão das capacidades de cada pessoa, uma expansão de possibilidades de existir nesse mundo. Então, por isso é contínuo. Cada pessoa vai ter o seu momento, mas a ideia fundamental é o quê? Que uma psicanálise, ela deve ser eterna, realmente. Ela é inacabável, porque a pessoa continua vivendo e continua produzindo coisas e vão existir sofrimentos em toda a vida da gente. Mas ela é inacabável, porque mesmo que o processo entre eu e um paciente encerre, essa pessoa vai levar com ela as capacidades que ela desenvolveu. Então, ela pode ser que consiga fazer a sua própria psicanálise em casa, vamos dizer assim. Então, é possível que a pessoa também possa se ajudar. O senhor é um psicanalista, naturalmente, o senhor tem melhores condições de resolver os seus problemas do que aquele que não é. A gente está conversando sobre psicopatologias, o assunto é muito extenso, nós vamos precisar de mais um bloco, está ok, doutor Danilo? E daqui a pouco a gente volta, você não sai daí.